Eu sei, você também está bravo com a humanidade, você está cansado de tanta injustiça, de tantas pessoas más, então eu estou aqui hoje, sim, eu, Patifinho, pra destruir todos os humanos, é isso que a gente vai fazer, vou começar um novo jogo aqui, de Destroy All Humans, um clássico recém-lançado, a série é clássica, mas esse jogo é novo, eu não sei se já lançou, acho que já lançou esse jogo aqui, ou lança amanhã, sei lá, enfim, eu recebi aqui, do pessoal da THQ, e eu decidi jogar, porque mano, a proposta é boa, eu não joguei os clássicos, eu não sei qual é que é, mas eu decidi jogar isso aqui pra gente, mano, eu acho que no mínimo divertido. Como será que vai ser o nosso primeiro contato com os aliens? Olha, eu vou te falar sobre esse negócio, vocês acreditam em aliens? 5, all systems go general, 4, come on baby, show us what you got, 3, what, 2, what in the blue blazes is that, 1, no, wait, stop the countdown, Quebrou minha nave, véi! 4, 2, 1, no, wait, stop the countdown. 4, 2, 1, no, wait, stop. 1, no, wait, stop. 1, no, wait, stop, essa coisa é minha, perfeita. 3, 2, 2, 1, no, wait, tô falando contato, 4, 2, 1, no, wait, stop, 4, 2, 1, no, wait, stop. 1, no, não, joguatou, 1, no, tem, não, não, você não, 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 estou bem aqui. Eu nunca deveria ter enviado a você O que você está dando, Pox? Você parece um pouco... O que é a palavra? Constipado Vamos dizer que eu espero que você seja menos de um fim de evolução Que seu predecessor Você me perdeu Eu vou te contar um segredo? Alguns de nossas pessoas conhecem isso Mas os patentes de DNA E nossos bancos de clonagem Estão ficando mais e mais degradados Com cada novo clonagem Isso é ruim, certo? Só se nós quisermos retenir nossa imortação através de clonagem Claro que isso é ruim Eu enviou a Crypto-136 Em busca de um planeta que vimos há muitos anos atrás Um planeta cedido com DNA pura Furon Mas eu perdia contato Deixa eu te dizer Você me enviou, ele Crypto-136 To a hostil planet E ele desapareceu Ou seja capturado Ou seja torturado Ou seja torturado Eu não me lembro Deixa eu te dizer algo, Pox Você é uma inteligência Mas há um tempo para pensar E há um tempo para ação E esse é um tempo Que? 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 Deux voilà Tem uma trama por trás, é uma história de resgate Eu conheci os ETzinhos Na E3 do ano passado, enquanto a gente ainda podia ter Relacionamentos físicos Eventos, as pessoas precisam se reunir debaixo de um grande lugar Com ar-condicionado Tinha uns fantasizados de ET, eles eram bem divertidos Enfim, seleção de missão Laboratório do POX e arquivos A gente tem as... Eu não quero Cripto Eletrizante Bom, aqui a gente tem as... As habilidades dele, mas eu ainda não vou colocar nada Bom, eu só vou iniciar a missão mesmo, porque deve ser um tutorial, certo? E ó, se vocês verem mais vídeos aqui, taca o dedo no like Se você não é inscrito ainda, se inscreve E manda nos comentários se vocês querem mais, tá bom? E se tiver um feedback bacana, eu posso até trazer mais Eu não sei até onde a gente vai no game Eu queria trazer o começo pra vocês, parece interessante Space também é meio curtinha Parece que o jogo mais legal Desse grind de ET e tal Mas não sei, mano Parece interessante, tá ligado? Não sei, será que eu sou muito louco? De estar me divertindo com a ideia de que eu vou talvez destruir o planeta Terra? Me parece uma boa ideia Um... 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 A Rupi é muito bonitinha, gente. Eu sou um ET do mal muito fofinho. Ah que ele não usa? vivas diferentes neste mundo. Esses bovoides lacteíneos são os candidatos certos. Provavelmente você não quer dizer aquelas coelhantes de fogo de gás de água além da peste. Sim, eu tenho medo de fazer. Mas eles estão cobertos em niple. Agora, Crypto Sporidium! O que quer que eu faço com as vacas, gente? Que maldade, gente. Eu não queria fazer maldade com os bichinhos, porra. Beleza, ó. Mano, o jogo é bonito, hein, velho? Caraca, o jogo é bem bonito, velho. Mostrar detalhes aqui. Ok. Vai até o curral. Tá, com R eu leio a mente dos bichos, é isso? Mu. E essa aqui? Mu. Mu, mu. Tá, com R então eu leio o pensamento deles pra tentar entender um pouco mais deles. Música 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 Nossa, que desrespeito. Música Música Tá bravo. Música 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 Eu posso consumir o tronco cerebral e coletar o DNA. Eita, nós, velho. Então a gente... Tenta ser cabeça. Tadinho. Eu não sou verde, é verdade. A gente é meio cinza, né? Isso foi bem equivocado. Os escudos tenham energia, eles vão lhe proteger do perigo. Um medidor exibindo a carga atual aparece quando o escudo não está com carga máxima. Quando você é atingido ou toca, a energia do escudo se esgota. Alguns impactos causam mais dano em outros. Caso não seja danificado, o escudo vai recarregar lentamente ao passo de alguns segundos. A barra do escudo fica vermelha quando ele está sem energia. Qualquer acerto será letal. Desvida os projéteis ou recuida a batalha até que os escudos comecem a ser recarregados. Coletar troncos cerebrais e reduz o prazo de recarregamento do escudo. O disco voador também possui um escudo para recarregá-los. Habilidade de dreno em humanos ou veículos. O escudo do disco voador não se recarrega automaticamente. E você? Falou! Se eu quero o cérebro. Você morreu? Hum, resistentinho. Ai! Me dá, me dá o cérebro. Oh, yeah! Ganhei umas conquistinhas ali, mano. Ai, esse cérebro não tinha pego? E você? Seu cérebro eu peguei? Peguei. Ai, ai! Água! Água me machuca, velho! Eu não sei lidar com água, mano. Mas eu sei lidar com barquinhos. Ou não? Não sei, não. Eu ia pular no barquinho e arriscar por algum motivo que eu não sei qual que é. E esse aqui? Moleque, a gente tem o quê? Uma arma de choque. Por enquanto. E a telecinese, né? Que eu já arremesso a galera pra tudo que é lado. E eu também tenho, tipo... Galinha, eu consigo arrancar seu cérebro, não? Ai, ai! Deixa eu ver o que você pensa. É legal isso aqui, a gente vai passar ele. Beleza. Isso aqui é uma missãozinha tutorial, né? É. É. A call from Farmer Dixon over the other side of the state road Said he heard some pretty strange noises coming from over this way Lil Green Spaceman! What is that? A new silo? Electrocuted him with a big ol! Crypto! That human law enforcement officer is attempting an unauthorized entry of your spacecraft If those pea brains were to get their hands on your quantum deconstructor They could rip a hole in the space-time continuum O que, velho? Eles querem roubar a minha nave! Você, sai fora, irmão E você, pare de me cagotar, tia Não é, não Caralho, mandou entrar na minha nave É que eu tô absorvendo O policial foi embora, né? Eu joguei ele pra cima Ele não vai ter volta Vamos aí Fique embaixo E segure E pra entrar Cê é louco, mano Ah, mas tem que recarregar também Tem que recarregar um pouquinho Ah, eu posso destruir tudo, velho Ih, tudo o que eu tô fazendo, irmão Caralho Mano, a gente pode destruir tudo Caraca, isso aqui a gente ainda tá na fazenda, velho Ainda bem que a gente entrou por aqui Ih, os militares Agora eles vão vir brabo, velho Move out, men Move, move, move I don't know, but I've been told I don't know, but I've been told Joe McCarthy's good as gold Joe McCarthy's good as gold Oh, great The human-military-industrial complex We can't allow them to alert their leaders to our presence Exterminate them Now Open fire Open fire I hereby give you official permission to Destroy all humans Moleque, tô fritando, zo-mano Engraçado, né? Que a nave é boa, mas eu acho que a pele é mais preciso, né? Vou focar no tanque, velho Ah, pera, como assim? O que é que eu posso drenar? Drene pra restaurar os escudos Ah, ok Entendi, então eu posso drenar pra restaurar meus escudos Eu queria, na real mesmo, eu queria absorver a... Ó Ai Ok Os comandos da nave ainda estão meio confusos pra mim, mas ok Quer dizer, não estão confusos Mas o funcionamento dela é esquisito, tá ligado? Acho que o negócio é que eu posso absorver eles, tá ligado? Tipo, a nave é pra finalizar a mesma parada Sem paz, irmão Sem paz, velho Nossa, eu tô destruindo tudo, velho Caraca, que loucura, né, mano? Imagina os DT chegam assim, velho E aqui destruindo tudo mesmo A gente tá ferrado, mano Não é, não? Meio loucura, meio loucura Agora, se eu sou o ET, tudo bem Quer dizer Se eu sou o ET, a gente tá destruindo a Terra, né? Quer dizer, a Terra, a gente tá coitada Não tem nada a ver, não É só os humanos que a gente queria destruir Nesse ponto, a gente é meio que o vilão mesmo A gente matou o bichinho, né? A gente destruiu o árvore Achei errado O que é isso, velho? É o Mib? O que você viu? O pequeno verde Com um caçador voando Apenas a melhor unidade de infância Na U.S. Certo, bom Eu também Verde? Não verde? Não seja tão forte Você sabe o que significa? Absolutamente O que? Significa que o papel Tinha certo Por uma vez Missão bem sucedida Fomos bem no tutorial, certo? Eu desbloqueei algumas coisas aí Tem novidades no laboratório Além de ter ganhado aí 800 pontinhos Pandemia de mutilação pecuária Fazendeiro desaparece Em meio às alegações De abuso a bovinos Ok A gente tem cara de mal, velho A gente é tesão do mal Você respeita Eu sei que você sabe Eu sei o que você acha Eons de atingir a guerra em razões inferiores com unregulado atômic weaponry Há mutado nossos genes Nós não podíamos propagar Due a nossa perda e perda de genitalia Fortunadamente, um feron de feron aconteceu na Terra Na sua volta de destruir os Martians A sociedade humana era jovem E... Nubile Sailors de um planeta externo Deixando-se em uma coisa lede a outra Longa história short Every human being alive today Has buried deep in his genetic code A strand of furon DNA Entende, eles tão dando uma lore pra gente poder evoluir Mas with each iteration the information degrades And the results are increasingly unpredictable The furon genes and humanity's DNA Are ancient, uncorrupted They represent the future of the furon race If only we can get at them Entende, entende, eles tão dando uma lore Por quê? Porque pra fazer sentido você absorver cérebros humanos E poder evoluir o seu alien, né? Ah, a gente pode evoluir tanto o cripto Quanto a nave, hein? Ó, o eletrizante, por exemplo, é um bagulho que eu uso bem Raio desintegrador Me parece interessante Sonda anal Ok 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 Ah, mas não dá ainda pra colocar a sonda Ah, é só os que tão amarelinhos Acho que eu posso supar, será? É, pior que meio que... Não Ah, mano, custa mil Eu não tenho tudo isso Ah, não, eu tenho mil Cadê a sonda anal? É, isso não dá mesmo Mas o que eu posso fazer... Ué, o quê? Liberei? Não Agora esse aqui, por exemplo, eu posso, ó O eletrizante Divisor de arco As cadeias de arco Ligando alguns avanços Aumenta a capacidade de carga Da bateria zapocel Então, assim, tem umas paradas que eu posso supar Eu acho que talvez eu up a nave Ou talvez eu não up nada Acho que talvez eu não up nada, mano Porque eu não sei o que é bom ainda, tá ligado? Aumenta a capacidade de carga Aumenta a duração dos incêndios terrestres É, eu vou dar uma segurada Eu não vou pagar nada, não Não, não vou pagar nada, não Sabe por que eu não vou pagar nada? Porque eu ainda não sei nada Ah, e olha E aí a gente vai liberando desafios Olha que legal Explora a área para recuperar a sonda sura E concluo os estudos de pesquisa pox Para coletar DNA Olha, tem o nível de destruição Que eu transformo no lugar Então eu meio que eu posso voltar nos lugares Isso é interessante Isso é interessante Vamos para o próximo lugar? Vamos ver se a gente entende um pouco mais Porque isso aqui foi meio que um tutorial Não sei se o jogo vai me deixar, tipo, mais livre, sabe? Eu estava oficialmente bem preso Eu não podia meio que escolher Terráquia Que? Mulheres da Terra são uma delícia Descontrole, Alien Isso aqui é um canal de família Peraí, vou ter que interrogar Eita O ícone de olho indica se o humano está ou não olhando para você O ícone azul indica que você ainda está disfarçado ou despercebido O nível de alerta não vai aumentar O ícone de olho acende quando eles veem um alienígena ou qualquer atividade extraterrestre Quando o medidor fica vermelho Neutraliza as testemunhas humanas para evitar o aumento do nível de alerta O medidor fica amarelo quando as testemunhas fogem Ativando os níveis de alerta correspondentes O primeiro nível só aumenta a percepção humana Já os níveis mais altos são mais perigosos Durante missões furtivas, mantenha-se abaixo do limite indicado A missão falhará Reduz o nível de alerta Tá, beleza Caraca, velho Cara, que difícil Peraí, tem uma galera fazendo Tem uma galera fazendo O que eu estou pensando que eles estão fazendo Acho que sim Bom, tudo bem, vamos lá E eu preciso meio que ir absorvendo as pessoas Não, acho que todos os carros estão fazendo isso Coincidentemente Ah, não, esse cara está espionando Ok Olha o seu guarda Olha o seu guarda Ok Beleza, então Agora eu vou ter que achar um ser humano Que eu consiga Manipular para levar para a nave Tipo, eu vou absorvendo E eu vou sabendo o que eles estão pensando Então é isso que eles querem dizer Com a jiripoca vai piar Para mim apareceu um monte de nada Hoje a jiripoca vai piar Vai Ó, esse aqui é a minha missão Analisar a córtex Ixi Olha aqueles peitões Minha nossa, eu amo a América Ok, então pera Ele falou da miss Aqui, aqui, ó Quem que é você? Você que é o prefeito, parece Não, vamos achar a miss Rocco Peraí Aqui, já achei Peraí Peraí que eu tenho que Admirar o meu Eu tinha que absorver As mentes corretas Eu analisou Todas as pensões que você Coletou E eu acho que Eu isolou O sujeito perfeito Para você Probe e vaporizar Não Abducte e bring back To the mother ship My way is more fun Abduct Not vaporize Ok, but humanity Ain't gonna annihilate itself All I'm saying Can I finish Can I stop you As I was saying A newly crowned Miss Rockwell Looks like a prime candidate For testing She's envied Desired by other humans She's highly Persuadable Best of all She apparently Has a brain Ai, que mancada Velho Hypnotize And send her back To your ship For collection Beleza, preciso hipnotizar Ela Porque ela é uma rainha I plan to command On a puny human brain Bend its will To ours I want to thank All the little people But there's no time Gotta go I feel a sudden Irresistible urge To wear I like act fine But I turn tricks For an exit Hopman Don't even rate a mention Got my bus ticket Hollywood Here Which way's the exit I'm going commando E aí, vamos Vem, garota Vambora Vambora Cadê? Ai, minha Nossa, perdi Eu tô absorvendo ela Tô Gente, essa galera aqui Não para, inclusive, né Vou te falar Que tá nervoso Os carrinhos aqui Ah, ali tem uns Comandica Coisa Vem pra minha nave Vem, menina Voltei a ser um alienzinho Garota Venha pra minha nave La, 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 la La, 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 la La, 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 la And lots of wavy hair Like Libera Wait a minute Where am I? This sure doesn't look like the pie eating contest Uh-oh Uh-oh What's happening? Oh, God Please No Oh, oh Oh, it tickles It tickles It tickles It's probing time Oh, yeah Right there That's the spot Oh, that is delicious Never fails Okay Goodie, Crypto The authorities are on their way Get in your saucer Break havoc By using your saucer's abducto beam To levitate a creature Or Ah, eu da hora Eu vou absorver aqui, ó Os carros Como é que eu absorver? Aí, ó Eita, mas peraí Eu tô arremessando os carros Eu queria absorver eles Cadê? Esse aqui, ó Por exemplo, ó Uh-oh Tem as paradas que são pesadas E tem as paradas que tipo Nossa, moleque Agora começou, hein Eu absorvi uma pessoa Eu abduzei uma pessoa Ali, ó Cadê? Olha o tanque de guerra aqui, ó Vem cá, tanque de guerra Me ajuda É legal, é legal Vem, tanque de guerra Aqui, ó Bang Vai, me ajuda Moleque, eu tô destruindo Coitado Tô destruindo a feira, velho Tava mó bonitinha a feira Tô destruindo tudo Puta Eu sou um ete Eu tô pra destruir a terra mesmo Beleza Velho, eu, eu, eu Né, eu entrei na mente da mina ali A gente absorveu ela pra nave Aí eu fui, velho E eu destruí tudo, irmão Não teve meias palavras Mano Esse jogo tá aparecendo Tem uma evolução interessante Tá aparecendo interessante É o seguinte, gente Eu vou parar esse vídeo por aqui Porque era um primeiro vídeo Tá bom Acho que é o início do game Pra vocês verem mais ou menos como é Mas eu acho que vai precisar De um segundo vídeo Pra gente ir mais a fundo, sabe Pra gente saber um pouco mais Do que se trata esse game Por exemplo Agora eu tô com 1900 Ó, eu usei pouco eletrizante, né Mas aí a gente vai liberando As paradinhas Ó, o psicocinese é muito legal, né, mano Psicocinese é um dos mais legais Pequenos objetos levitados Voam muito mais rápido Quando atirados Causam mais dano Ó, mano Esse é o tipo de bagulho Da hora demais, velho Veículos e outros objetos Podem ser enormes lentamente Mas eles podem ser Transmogrificados também Mano, na real É que eu vou ter que liberar As paradinhas E ganhar pontos E o pano gradativamente Tá ligado A próxima missão Se vocês quiserem No próximo vídeo A gente vai ali pra Rockwell Eu tenho um desafio aqui É de novo Nessa mesma região Ah, e aí ó Dentro da região Eu vou fazendo bagulho É engraçado só Esses, 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 esses cadeados, né Eu acho Alvoroço, Corrida, Abdução e Armageddon Além dos robozinhos Eu vi esse robozinho no primeiro mapa Eu não sabia que eu tinha que pegar ele Então, assim, a gente tem bastante coisa pra fazer Pelo jeito, explorar bastante cada mapa Parece interessante E se vocês quiserem mais, tem mais Eu acho que no segundo vídeo Provavelmente tem Mas dali pra frente Vai depender do feedback Então não esquece de deixar o seu like Se você não é que interesse em se inscrever E me ajudar muito você a compartilhar esse vídeo Certo? Queridos, é isso Tamo junto Espero vocês numa próxima Um beijo, é nóis Até lá E tchau